Música Pessoal, eu estou aqui na casa da Lúcia e eu vim com a equipe Espaço Mania de Beleza porque a Lúcia ganhou uma transformação do salão. Silvia, conta pra gente o que ela fez no salão. Ela fez uma escova nos cabelos e virou cliente Mania de Beleza. Olha que bacana, hein? Lúcia, você tá feliz? Com certeza eu estou feliz. E nós viemos te buscar e eu quero ver como é que você vai ficar. Vamos lá com a gente? Vamos sim. Então acompanha aí o programa porque olha, a transformação vai começar. Música